O ano mal começou e com a antecipação do início das aulas, a procura por material escolar já é grande. E sabe qual é o local preferido dos gaúchos para a compra desses produtos? Os supermercados. IPVA, IPTU e material escolar. É, o ano sempre começa com um monte de gastos. A gente tem já Natal, tem tudo passou, daí a gente fica com bastante conta para pagar. Mas para quem quer economizar, tem alternativa, comprar no super mesmo. Segundo a Associação Gaúcha dos Supermercados, apesar de o preço do material ter aumentado pelo menos 8% em relação ao ano passado, a opção é mais em conta do que nas papelarias. Lá a inflação fez o preço subir 13%. Comprar material escolar em supermercado é mais barato? Aqui eu acho que sim. Em vista do bairro, aqui está bem acessível o preço do que os outros bazar que eu andei olhando por aí pela região. E não é de hoje que o consumidor prefere comprar o material escolar por aqui. A tendência é a mesma há nove anos. Entre os materiais que mais tiveram aumento estão os cadernos, folha branca e as mochilas. Só em janeiro e fevereiro, a previsão é que os supermercados faturem até 70 milhões de reais a mais. Já nas papelarias, a expectativa de faturamento real preocupa os lojistas. Os preços subiram muito e depois de que foram comprados em setembro e outubro, quando são feitas as previsões de compra para receberem agora em janeiro que estão vendendo, também nós tivemos um aumento de dólar e isso impacta nos preços. Então o lojista precisa vender o produto com o preço que tem e depois vai ter a recompra. E isso faz com que os preços possam ainda subir mais. Supermercado ou livraria não importa. Em qualquer um desses lugares, são as crianças que terão um papel decisivo na hora da compra do material. E para variar, os mais desejados por elas são geralmente 30% mais caros. Mas para esta mãe não tem chororô. A compra tem que ter limite. A condição de que a gente tem um limite para gastar, né? Nos cadernos, no estojo, nos lápis, nas canetinhas. E aí dentro daquele valor que eu estipulo em casa antes de sair, elas escolhem o que elas querem. Alguns preferem escolher o material sozinhos. Fazer uma maior economia para evitar aquele, mãe, eu quero desse tipo, daquele, enfim. Mas a melhor opção ainda é educar para um consumo mais consciente. Só pediram um caderno de 200 folhas. Então eu estou procurando o mais bonito, né? Só que tem que ser barato, né?